Estamos atrás aqui de um Sukumimus e eita nossa, já tem um Tiranossauro Rex aqui Opa! Passou o Sukumimo aqui, ó Ei, ei, sai pra lá! Calma! Beleza, deixa eu seguir os meus compatriotas aqui, ó Pra onde eles foram? Tá uma batalha insana, já tem Tiranossauro Rex Olha o Tiranossauro Rex, tá seguindo eles Nossa, velho, tá indo atrás Vou pular, vou pular Vamos lá, vamos lá Errou! Ai, quase, velho Acabei errando Manda ameaça Ele tentou pesar ali, não sei no que Boa, galera, vambora, vambora Eita Vamos correndo aqui, ó Olha o Serato aqui Tô tentando pular Nossa, pegou! Maluco, quase eliminou o nosso amigo Aqui, ó, tem um correndo Vou tentar pegar Tá aqui o Seratinho Tô, mandei mordida Ah, volta aqui, Serato Tô atrás dele Ele tá driblando demais Tá, peraí, calma aí, calma aí Vamos respirar Ué, cadê a nossa galera? Desapareceu, velho Foram embora ou foram devorados? E agora Tá todos esses dinossauros aqui tudo junto Será que o Serato tá vindo correndo? Vou ver se eu consigo me afastar dele aqui Rapidão Aqui em cima Consegui encontrar um deles Eita, tá uma batalha muito insana Ele grudou ali Caraca! Sai daí, cuidado! Vai tomar mordida! Passou um monte de dinossauros por nós Que isso? Não, cercaram o nosso amigo Ele tá grudado ali ainda Caraca, o que que tá acontecendo? Lota aí Eu não vou saltar aqui porque É meio perigoso Marica! Marica! Eu vou me afastar aqui porque tá muito insano Tem muito dinossauro reunido num lugar só Bom, pelo menos aqui o nosso brother tá vivo Ó, tá aqui a galera Beleza Será que eles vão atacar? Ah, não acredito que eles vão pra cima Ó, foram de novo Os caras não desistem, velho Aí, vou pular, vou pular Ah, quase Aí, aí, aí Aí Grudei Aí, tô grudado também Aí, aí, solta, solta Corre, corre, corre Haha, que loucura, velho Tá, agora eu parei Agora eu vou recuar mesmo Tem um atrás de mim aqui, ó Quero ver se vai me pegar Vem então, Meip Me segue aí Vambora Me segue aí, jovem Ihu Aquilo não salta, né? Ficou lá pra trás E olha só o que que temos aqui, ó Um cripto E aí, cripto Tranquilo? Nossa, ele tá muito ferido Ó, tá vindo aqui Aí, aí Beleza, vambora, vambora Aí, ó Consegui escapar Ele foi atrás do cripto Nossa, coitado do cripto Consegui encontrar Consegui encontrar a minha tropa novamente Eu achando que talvez eu nunca mais conseguiria encontrá-los E tem mais um aqui ainda Além daqueles dois ali na frente Olha só Todo mundo reunido aqui Esperando para outro confronto Na realidade, é aquele azulzinho ali O novo integrante Beleza, vamos correndo aqui Opa Tem um Teresina E aqui na frente já tem um, ó Tão indo pra cima já Ó a galera Vamos pegar o impulso O problema é que eu já tô ficando cansado Ó o Quetzel aqui, ó Barra se desce pra saltar nele Ia grudar lindo, velho Tá, vamos correr O grupo foi pra lá Nossa, tão voltando pra aquele lugar sinistro Três dias depois Eu vim tomar água E dei de cara com esse meliante dormindo E agora chegou um carnotauro querendo me morder Nossa, já me deu uma cabeçada Ah, calma aí, mano Do nada ele me deu uma cabeçada Eu tava mó de boa trocando ideia com o Deino ali na água Brincadeira, ele tava dormindo, né, velho Mas olha, só tem um Alossauro tentando me pegar aqui Já não chega eu tomar uma cabeçada Daquele Piquinonemo Projeto de Carnotauro Agora tem esse Alossauro me seguindo Ah, ele vai ver Ó, tá passando aqui, ó Vou soltar nele, se liga Agora Ó, 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 ó Errou! Errei Você errei feio ainda Ui! Ai, 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 tomei Calma, menino Tá, ele me deu só um palete quieto Agora Grudei Aí, toma Aí Grudei nele É isso aí, morde Ele tá tentando sacudir aqui pra tirar a gente Mas não será o suficiente, amigo Aí, pronto Agora ele sai correndo Valeu, falou Fica ferido aí, amigo Vai chorar Ah, tu vai ter que pular aqui, ó Quero ver se tu consegue Não, ele desistiu Né? Ou não Ó, peraí, peraí Ai Ventão Opa! Nossa Ele se atirou Ele não quis nem saber Ai Quase me pegou Caraca, ele pulou, velho Tá nem aí Tá, vamos correr pra cá Eu ainda tenho estamina pra gastar, amigo Ventão Quero ver pular daqui de cima É agora Ah, ele acha que eu vou pular? Aqui ele, ó Ele acha que eu ia descer Ué? O cara sumiu, velho Ah, não Ele tá ali deitado, ó Agora eu deito aqui Espero ele se levantar Ele tá achando que eu vou pular Ou ele desistiu Acho que ele desistiu É, foi embora Beleza Mandar ameaça pra ele Vitória do Lula Tem nível na Trix, amigo Tu que começou Tem um Quetzal lá em cima Que parece até um fantasma Sacar só Observando o lado alto Eu tô aqui também observando Só que não tão alto quanto ele Tô aqui, na verdade, sentadão Tranquilo Pegando o sol Só esperando alguma coisa passar De repente até mudo de território Pra ver se eu encontro Alguma coisa interessante Tem um Quetzal aqui tomando água Ali ele, ó Será que ele vai saltar? Não! Não ia tentar pegá-lo Não que desse, mas Dá um sustinho Tá, agora ele foi embora Se foi Acabei de encontrar agora Um Latterivinatrix Tá de boaça Tá com uma carcaça aqui Ih, rapaz Peraí que tem um caixa Ô Qual é a caixa? Manda ameaça aqui Tá, ele foi pra lá O cara tá defendendo aqui As duas carcaças Porque tem uma carcaça de dilo aqui, ó Ih, saiu correndo Ih, calma aí, calma aí O que é isso? Foi atrás? Pulou ali, ó Caraca, velho Eu vou ter que ajudar, né? Agora que faz parte da minha família Vou chegar aqui Nossa, quase Mordi Peraí Vamos pegar o ângulo Opa Calma aí Ó, ele vai grudar ali, ó Vamos pular Foi Consegui Aí, tô mordendo Boa Isso aí Morde ele Vou fazer ele sair do território Altas mordidas agora Muito bom Peraí Mais um pouquinho Vamos saltar Aí Cai Nossa, ele tá tentando, galera Deu uma mordida ali Aí, mandei ameaça E vamos voltar A gente já tem carcaça Então não tem necessidade Da gente ficar lutando É verdade Nossa, ele quer porque quer lutar E olha a quantidade de sangue Que tá no chão Olha, ele tá vindo aqui, ó Beleza Recuou Vambora, vambora Saltar aqui E já sai E o outro tá deitado lá em cima Bom, pelo menos a gente já afugentou aqui um inimigo Já colocamos pra correr O outro foi embora Não que tivesse necessidade Não que tivesse necessidade, né? Mas É só porque a gente tá defendendo o território Mas antes de devorar toda a carcaça Mas antes de devorar toda a carcaça De fato Vamos chegar aqui pra tomar um pouquinho de água Né? Tem que se refrescar um pouco Ih, rapaz, o que é isso? Mal, não cuida bem que ele errou Caraca, veio do lado um sarco O sarco Chegou aqui atacando geral Opa Qual é? Sai daqui, sarco Tá, ele tá bem ali, ó Agora Grudei Aí, tô mordendo Toma essa, sarco Ah, voltou pra água Covarde Isso, vai pra água, menino E voltou Tá violento Ó Agora, agora, agora Toma Aí, tô mordendo É isso aí Mordida e mordida Vamos derrubar ele Nossa, quase que ele acertou o outro Tô grudado Ele vai ter que recuar pra água agora Tá cansado, ó Toma uma mordida Será que ele vai cair? Ah, voltou Eu acho que a gente consegue derrubar Ih, rapaz, cadê nossa carcaça? Já se foi Mandar ameaça pra ele Sai pra lá, sarco Só tá atrapalhando a gente Ué, cadê o outro lá, T? Se foi? O cara desapareceu Saiu correndo aqui do território Ou ele foi devorado Será que ele foi Será que ele foi eliminado? Vamos pular aqui, ó Ué Sumiu, velho Sumiu Caraca, agora chegou um deino do nada E tomaram o nosso território Não acredito Vambora E bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, infelizmente Expulsos Devido a presença Destes dois grandes predadores E é isso aí Então, muito obrigado Não se esqueça aí De deixar seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que você também Pode ser membro do canal Tá tudo aí na descrição Beleza? Valeu Até mais Tchau Fuuui Transcrição e Legendas Pedro Negri